Bom dia pessoal, estou aqui em Caraguá Tatuba, no centro de Caraguá Tatuba. Queria mostrar para vocês algo que tem aqui em Caraguá, que pouca gente talvez saiba, ou muita gente saiba porque é bem localizado. Olha, tem, além da praia, tem esses negócios acessórios aqui de ginástica. Eu nem sei para que serve, mas olha aí para vocês verem. Aqui na praia do centro de Caraguá Tatuba, tem mais ali uma quadra para brincar, de bicicleta, de bike, de patinete, está vendo? Olha só, costuma fazer ginástica. Tudo aqui no centro de Caraguá Tatuba. Essa praça estão reformando, que estou mostrando ali. É muito bonito. Está passeio. E tem bastante coisa para fazer ginástica, viu gente? Olha. Quem gosta desse tipo de coisa, tem outra coisa que eu quero mostrar para todo mundo. Olha. Está vendo? Não sei para que que... E aqui nós estamos no centro. Bem no centro de Caraguá Tatuba mesmo. Aqui é o coração do centro de Caraguá Tatuba. Olha. Tem essas muretinhas que a turma pode sentar. Tem ciclovia. Aqui na alta temporada eles alugam a bike. Aquela bike cabe cinco, seis pessoas atrás. Olha só. Para quem gosta de fazer exercício. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo? Está vendo? Tudo para fazer exercício. Bom, não é? Aqui é o centro de Caraguá. Um lugar gostoso, sem sombra. A praia fica lá. Eu vou mostrar. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar que eu acho muito importante para você que vem aqui em Caraguá Tatuba. Olha que bonito, olha. Olha só, gente. As flores. Muito bonito, olha. Olha como é bonito Caraguá Tatuba. A praia é lá no fundo, olha. Mas tem algo que eu quero mostrar. Para pessoas que têm deficiência física, pessoas especiais, vamos dizer assim. Essa praia aqui é própria para isso. Tem corpo de bombeiros, tem pessoas preparadas para cuidar dessas pessoas que precisam de cuidados especiais para ir na praia. Cadeirante. Enfim. Vou mostrar para vocês a placa. Fica bem em frente do ponto frio. Está vendo? Perto do Tony Veículo. Olha lá. Para ver só, você já está na praia. Olha. Essa placa que eu quero mostrar para vocês, olha. Praia acessível. Eficiente e de idoso. Aí tem um telefone, ó 0800. Dá para pegar? Mais informações, olha. Aí a pessoa tem esse acesso, ó. Tem corpo de bombeiro que fica aqui do lado, ó. Está vendo aquela casinha aqui ali? Ali é o corpo de bombeiro. Para dar assistência a essas pessoas que estão vindo aqui. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o mar aqui para vocês. Para vocês verem, ó. Olha que bonito aqui, ó. Ó. Está vendo? As pessoas que gostam de... E se divertir, fazer aventura, ó. Dá para andar por cima desse negócio aí para as crianças. E se divertir, ó. Está vendo? E aqui, eu estou filmando agora. Isso aqui é para ter eficiente, ó. É a cadeira, tem rampinha. Que dá acesso à praia. A cadeirante. É muito bonito aqui, ó. Essa é a praia do centro, gente. Ali, deixa eu mostrar para vocês aqui. Para vocês terem ideia de como funciona essa praia aqui. Está vendo, ó. Ali é o lugar que faz evento. Tem uma cobertura lá atrás. Está vendo, ó. Aquela casinha azul ali, frente da fonte do veículo, é onde fica um bombeiro. Para dar socorro. E aqui, pessoas que são deficientes físicos, cadeirantes, que têm dificuldade, parece que têm cadeiras especiais para levar a pessoa até a praia. Então, é essa praia do centro que é indicada. Tá? Olha que bonito, ó. Olha a sombra. Tudo o acesso mais... Mais fácil, né? Vamos dizer. Porque aqui, até aqui onde eu estou pisando, a terra é firme. Agora, para lá, acho que deve ter algum... Algum carrinho que leva as pessoas com cadeirantes, as coisas, para ir para a praia. Que também merece, né? Olha só. Aqui nós estamos na baixa temporada. Por isso que não está tendo esse movimento. Olha que lugar gostoso, maravilhoso. Essa é a praia do centro de Caraguatatuba. Tá? Seja bem-vindo a todos aí. Deixa eu dar uma... Olha que gostoso, ó. Na sombrinha. Eu gosto de sombra, né? E tem uma garça ali para nos ajudar ainda. Ó. Essa é a praia. Olha só. Bom, gente. Não esqueça de inscrever no meu canal, de curtir o meu canal aí. Compartilha, me ajuda aí. Tá bom? Que nós sempre estamos mostrando coisas da natureza, coisas de animais, coisas de pesca. Um canal muito bacana para quem gosta desse tipo de aventura. Deus abençoe a todos.